Fala aí pessoal, Márcio Pereira na área. Hoje iremos resolver uma questão do IFMA 2019, questão 34. A questão diz, na figura, a medida do ângulo X é, está aqui as opções e está aqui a figura. Agora, este ângulo bem aqui, este ângulo alfa, ele vai ser o seguinte, o ângulo todo aqui é um ângulo raso, que é essa reta aqui, mede 180 graus. Então, para achar este ângulo alfa, temos que fazer 180, para achar este ângulo alfa, temos que fazer 180, menos 144. Achei este ângulo aqui. Então, esta subtração, este ângulo alfa, nós vamos ter 36 graus. Se você somar 36 com 144, você vai ter o ângulo raso. Então, este ângulo aqui mede 36 graus. Veja que este ângulo aqui, e este outro ângulo, são opostos pelo vértice. Professor, o que é o ângulo oposto pelo vértice? Vejam que este lado aqui, é semirreta oposto a este outro lado. E esta semirreta aqui, é oposta a este lado aqui. Então, o ângulo formado, este ângulo aqui, são opostos pelo vértice. Então, aqui nós vamos ter x mais 50. Dois ângulos opostos pelo vértice, são congruentes, tem a mesma medida. Daí, nós temos estes três ângulos aqui. Nós sabemos que todo triângulo, a soma dos ângulos internos de todo triângulo, aqui na geometria plana, a soma destes ângulos é 180 graus. Então, nós vamos ter x mais 36 graus, mais x mais 50, igual a 180. Daí, nós temos que x mais x, 2x. Somando 36 com 50, nós vamos ter 86 graus, que é igual a 180. Daí, nós temos 2x, igual a 180, menos 86 graus. 2x igual. Subtraindo aqui, 180 de 86, vamos ter 94 graus. O resultado aqui, daí, x é igual a 94 graus, dividido por 2, x igual a 47 graus. Vamos ver as opções, que são letra A de abacate. Forte abraço a todos, fiquem de olho nos próximos vídeos, até a próxima aula.